Não vou te prometer amor, mas prometo a foda boa Quem mandou se envolver com os menor vida louca O teu pai fala que não, tua xota fala que sim Então brota na favela pra fumar, senta um pouquinho Tua xota te buscando, é só procurar traficante Senta, com os menor da gangue Senta, com os menor da gangue Senta, com os menor da gangue Diz que quer prota que é na minha base Então brota na favela pra fumar Então brota na favela pra fumar Só pode vir, bebê Que eu também tô dormindo pra te comer Então brota na favela pra fumar Hoje é dia de bebê Vamos levar a foda que a gente fez Então, não dá a favela pra fumar Se hoje você quer vida, então vai pra com a moça Fica a vontade, o cara é criar a favela É muita história, puta menina que ele quebrou E até hoje elas embora, só pra deixar pra cá Já te passei no contato É só você me ligar Quero atuar, então eu quero me brotar Eu quero me brotar É que os Cria Porta Dois, coleção de glocada É que os Cria Porta Dois, coleção de glocada É que os Cria Porta Dois, coleção de glocada É que os Cria Porta Dois, coleção de glocada Um hoje é legal, tá bom? Um hoje é legal, tá bom? Um hoje é legal, tá bom? Com ela e uma novinha Conheço ela no Tui Curti, redui, comentei no sul, amor Colocou uma resenha, graba Tava lá bimindo Cadivinha quem que apareceu? Adivinha quem que apareceu? A gostosinha do Tui A safadinha do Tui Então vamo, tô sentando forte Vamo, tô sentando forte Vamo, tô sentando forte Vamo, tô sentando forte Vem sentando, vem sentando na foto Bota um bique Vem sentando, vem sentando na foto Bota um bique Eu sei que tu gosta muito De sentar pro bandido G Eu sei que tu gosta muito De sentar pro bandido G Eu sei que tu gosta muito De sentar pro bandido G A estação, o outro que se senta Mano, a novinha bruta Cozinha vai fudente Vem sentar pro bandido G Cozinha vai fudente Ela agota, ela toma Pirama de voo Ela agota, ela toma Pirama de voo Então pode botar Vem sentar pro bandido Então pode botar Vem sentar pro bandido G Vem sentar pro bandido G Troca tiro de madrugada de tiro G Chega que troca tiro G Que o bote tá tiro G K.R. Passar pro bandido G Troca tiro de madrugada de tiro G Chega que troca tiro G Onde que as patibotas Onde que elas embolam Aqui no país de favela Pra se envolver com a nossa Nossa O novinha só safada O novinha só gostosa Nossa Nossa Aonde tu tá rebola Sai lá da praia da cospa Se envolver aqui com a tropa Nossa Nossa Aonde tu rebola Sai lá da praia da cospa se envolver aqui com a topo Com a visão da minha favela As notinhas se encantam Com a visão da minha favela As notinhas se encantam Eu vou logo pra puro Por favor não tem emoção Tu vai subir as escadinha E vai embora doidão Você tá puxando lança Você tá puxando lança Você tá puxando lança Que hoje você vai fuder Na ondinha da maconha Que hoje você vai fuder Na ondinha da maconha Você tá puxando lança Você tá puxando lança Vai Você tá puxando lança Pode ir na melhor visão 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 De ir na melhor visão Vai a costa de fumar maconha E não esconde de ninguém Pois dá um cabo fica safadona Afinal tu quer пятingão Tá vi doesnque é bom Nós japonesinhos Senta pra caralho, anda fuma comigo Na brisa que é bom, nós já ponesinho Senta pra caralho, anda fuma comigo Na brisa que é bom, nós já ponesinho Senta pra caralho, anda fuma comigo Cerca da caralho, anda fuma comigo Cerca da caralho, anda fuma comigo Agora é fuma comigo Cerca da caralho,arrou daqui Cerca da caralho, anda fuma comigo E o lejo da sua cidadã A 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 sua cidadã Ela quer fazer A crua é a recha Mas a vida Que tem Que caros do rito Ela quer fazer Que caros do rito Que caros do rito E o lejo da sua cidadã 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 e aí